Ok, eu mais sei que eu faço. Esse vidro aqui, dá pra limpar isso aqui tudo? Tem dois, né? Esse pedal, vamos ver aqui direitinho que eu te passo. Não, diga assim, um vidro desse aqui. Não, um vidro desse faz um combo de três por três, mais ou menos, dá pra você ter uma noção. Um vidro desse. Olha só. Tem que é difícil. E aí, com a escova não dá pra... Vassourinha de pelo macia. É vassourinha de uma recasa. Você vai jogar o produto por igual e vai vir espalhando, né? E a sujeira já vai subindo. Aí, onde tá mais crítico, que nada sai, você pode dar até três de mão que sai. Você joga uma vez, não sai, você joga de novo. Igual onde tem ferrugem, tá bem impregnado, não sai de primeira, não. Mas você dá pra você ter uma noção. Tanto protege. Só limpa onde cai, tá vendo? Que você não pode arrastar ele aqui, ó. Por isso tem que alagar. Até um galão alcançar. Eu vou te passar a quantidade aqui agora. Você vai fazer esse aqui. Esse quadrado que eu tô vendo, né? É, esse aqui tudo. Pera aí.